Informação de Rato Rússia, Comandante Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa, já foi enremata a tomada de posse da Comandante Polícia Municipio, Comandante Unidade, Cef Departamento na Cef Secção Cira e a Quartel Geral Pentele Caicol e Dile Quarta Semana Né. Comissário Pentele Faustino da Costa até tem parte da Comissão Reguladora Arte Marciais. Antes de Rússia na Grupo Arte Marciais no Arte Rituais, não se sabe que a legalidade do governo tem que preparar um documento atuação a legalidade do governo. Faustino afirma que o grupo Arte Marciais no Arte Rituais não é o movimento, usa atributo, mas parte comandos e atuação, ter lei número 5 para a Rússia Núria Senhito, Lei Armas Brancas. Agora,ANGA, não se sabe que o movimento pe � parch. Nosso grupo, se preparo os documentos, A Câmara do Registro é uma rua para preparar os documentos. A Câmara do Registro é um movimento como uniformes. Não é um problema. A Câmara do Registro é um movimento, atributos de artes marciais, não é que se dá o registro. Não é que se dá o Registro. Não é que se dá o Registro. A Câmara do Registro é um movimento que se dá. A Câmara do Registro é um movimento que se dá.